Olá, salve, salve! Começando mais um Radar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. E também dá pra conferir o que rola na nossa programação pelo site www.tve.com.br. Clica lá na aba TVE ao vivo. Nessa segunda, um programa cheio de informação e cultura pra tu começar bem a tua semana. A gente te mostra uma matéria sobre o aplicativo Emotify, que auxilia hemocentros a se conectarem com possíveis doadores. Também conversamos sobre o Festival do Livre Olhar, o Flo, que começa amanhã. E no estúdio, fazendo um som ao vivo, o pessoal do projeto Subúrbio Black. Então, bora de som, rapaziada. É isso aí. Subúrbio Black. Olha o patidinho. JPA. Vem que vem pra cá, vem que vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, não. Não, não. Vem pra cá, amor. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. A coisa que eu queria dizer Não demora, não Não, não. O tempo passou e eu preciso te ver Tá vendo a vida passar Na janela do meu quarto Pensando em você Lembrando o passado Porque tudo acabou E ficou para trás Só lembrança estou Saudade Saudades nada mais Sou um dia No plato do inferno Sobrio Sou um fogo Aparcado Coração Brasil Quando eu Descobrir Que você Vai voltar Chamar Reacender Coração Palditar Eu tô te esperando Meu amor Não perca tempo Por favor Pois as horas passam Estou só Sem você A curva Que você Vai voltar Vem pra cá, amor Vem pra cá, amor. Vem pra cá. A coisa que eu queria dizer Não perca tempo Não percação E eu preciso te ver Vem pra cá, amor. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. A coisa que eu queria dizer Não percação Não percação Não percação E eu preciso te ver Canta tanta coisa que eu queria Que diger A saudade A voz não dá pra entender Só que com tudo Tem uma razão Manificável sensação Faz de fora Céu Eu quero estar com você Sempre a seu lado É difícil Amor Não dá É de verdade Abençoado por Deus Com a nossa vida Uma estrela no céu A nossa é domina Agora eu sei que você Não vai embora Não vai fazer isso Uma nova história Muito risco marcante Já me faz feliz Um abraço marcante Que me faz sentir O risco da música Hoje a batida 3, 2, 1 A vida é muito curta Mas não é uma doença Eu quero aproveitar Meu coração é seu Eu quero te amar Vem pra cá, amor Vem pra cá, amor Vem pra cá Não é coisa que eu queria dizer Aham, aham Não demora, não Não, não Tempo tá bom e eu preciso te ver Aham, aham Vem pra cá, amor Vem pra cá, amor Vem pra cá Não é coisa que eu queria dizer Aham, aham Não demora, não Não, não Não é coisa que eu preciso te ver É isso aí Daqui a pouco nós escutamos mais som com a Suburba do Black acompanhada do DJ P.A. E ainda trocamos uma ideia sobre o show que eles fazem na quinta-feira Agora a gente conversa sobre o Festival do Livre Olhar, o FLO, que é um festival de multi-expressões e artes híbridas. Dentro da programação estão shows, projeções de vídeos e video-artes, artes urbanas, mais uma série de coisas. E o festival acontece de terça a sexta, com eventos em Porto Alegre e Santa Maria, pela primeira vez, expandindo esses horizontes geográficos. Isso, Bia? Não, na verdade, o festival nas edições anteriores já viajou bastante. A gente fez edições em Tóquio, Barcelona e por todo o Brasil, assim, dezenas de cidades. É, inclusive, na verdade, agora que eu lembrei também que o FLO também já teve fora, às vezes, sediado, não no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, inclusive, né? Fora do Rio Grande do Sul. Fora daqui, né? É, a gente faz uns milagres. Mas em Santa Maria é a primeira vez que chega isso? Em Santa Maria é a primeira vez, é. Era aí que eu queria chegar nesse ponto. A gente tá levando o Carne Doce pra lá, que é uma das grandes atrações do festival, porque a banda tá vindo pela primeira vez pra Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos destaques, né? Tipo, na área musical, mas a gente tem uma série, como mesmo o release diz, que é multi-expressões. Então, dessas multi-expressões, quais estão contempladas dentro do FLO, assim, mais ou menos? A gente tem arte urbana. No dia da abertura das artes visuais, vai ter o Renan Kanzi, da Casulo, estratégico, que vai estar fazendo trabalho dele ali. Vai ter projeção, que eu sou VJ, vários VJs. Inclusive, um vindo do Uruguai, que é o Federico Musso, que vai estar fazendo projeções. Artes visuais, fotografia, música, cinema experimental. Bastante debate sobre inclusão. A gente tem uma amostra chamada Negritude, que dois coletivos estão trazendo de Jundiaí. Eles já estão em Porto Alegre, com amostras comentadas. Bastante sobre cinema feminino. Bastante discussão a respeito. Bastante trabalho sobre inclusão mesmo, sobre trabalhos experimentais. E sobre essa conexão do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Vêm vários artistas de lá. Bom, a própria ideia também dessa arte experimental, ela é super inclusiva na ideia de transformar qualquer espaço em plataforma de exibição, né? É, exatamente. Então, a gente acabou transformando a própria Casa de Cultura pra conseguir fazer tudo de graça. Quase tudo, pouquíssimos eventos são cobrados. Então, pra conseguir fazer tudo de graça, a gente acabou se espraiando. Tipo, vai ter mostra de cinema no Jardim Lutzenberger, lá na Casa de Cultura. Então, teatro, mostrando cinema. A gente tá se misturando pra conseguir fazer acontecer a coisa e popularizar essas artes que são bem inovadoras. Porque, na verdade, todas são experimentais. Tem pouco de arte tradicional no festival. A própria Carne Doce, mesmo sendo uma banda de rock, ela tem, é super diferente, assim. O trabalho todo, a Salma Jô como vocalista. As letras, super feministas. Então, acaba, a gente vai estar muito representado. Bom, como os espaços são múltiplos e diversos, é interessante passar nos espaços lá, nos espaços virtuais, onde a galera pode conferir a programação. É importante isso porque a programação é bem extensa nesses dias todos, né, Bia? É, a programação é bem extensa. Então, o conselho que a gente dá é ir no Facebook, que a gente tem uma página, que é facebook.com.br, Festival do Livre Olhar. Ali tem todos os links. Página oficial, programação, onde compra ingresso, quais são os locais gratuitos. Todas as casas estão ali. Casa de Cultura Mara Quintana, Lafotô, Quintal Cultural, Espaço Cultural 512, London Pub, e no Rockers, lá em Santa Maria. Tomara que eu não tenha esquecido nenhum local, mas realmente são muitos. Então, o pessoal passa lá e confere. Obrigado, Bia, pela tua presença aí. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns por mais essa edição. A gente se vê pelo Flo. A gente se vê no Flo. E uma das atrações do Flo, que é a Carne Doce, que está dentro da programação, é um dos destaques da nossa agenda. Então, confere algumas dicas para tu te programar para essa semana cheia de coisa acontecendo aí. Passo me perder sem ter você, pensando bem que eu me perdi. I was born to be naked in the eyes of a woman And I was standing right in front of me Devolva-me o que você levou Leva-me contigo Perca-se comigo Com disposição, sem vacilação A vida floresce se ela botar a mão Tudo que ela faz, faz de coração Quem fala mal dela, não vai no cristão O poder que ela tem, não deve a ninguém Deixe-me avisar O que você me faz Passou e foi assim Eu encontrei a Mari vilã Se você me faz A gente me fez 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 Pensando em você Pensando em você Radar, de volta nesta segunda-feira, agora uma matéria pra você Pra diminuir a distância entre quem quer doar sangue e quem precisa É que foi criada a plataforma Emotify, que pode ser acessada pelo Facebook A Patrícia Salvador conversou com dois dos criadores da ferramenta Que são alunos da Universidade Federal de Santa Maria com férias UVT A gente sabe que os bancos de sangue têm uma certa dificuldade de conseguir doadores E que eles fiquem no tempo certo Vocês vieram com o Emotify pra suprir essa demanda Conta pra gente que ideia foi Com o Emotify, no início a gente estava na discussão um dia Uma carona com o Ricardo Arba, nossa sócia Conversando com como poderia ser uma conexão mais direta entre o hemocentro e o possível doador Porque quando passa a televisão a pessoa vê e fala, estamos precisando Mas não é uma chamada diretamente pra ela Então saiu a ideia de uma notificação via Facebook Que é mais direta, simples, a pessoa recebe diretamente na sua rede social de sucesso diário Hoje o Emotify tem a ideia de conectar bancos de sangue a possíveis doadores Mas não apenas via notificação Por enquanto só funciona com a notificação no Facebook A gente quer também fazer o envio via mensagem no Messenger Via WhatsApp, via Telegram Tudo meio de comunicação possível A gente quer mais pra frente integrar ao Emotify Onde for possível ela ter esse contato direto O Hemocentro com ela, o Emotify vai fazer essa conexão E vocês conseguem monitorar essa periodicidade, o que já tem acontecido? A gente consegue, a gente tem um controle sobre o uso Quantos hemocentros estão pedindo de sangue às pessoas Mas a gente não tem ainda o quanto as pessoas estão indo doar A gente vai adicionar um botão, sendo que a pessoa doou E o Hemocentro também vai nos passar os dados De quantas pessoas estão indo doar, dizendo que foram chamadas pelo aplicativo Qual é o alcance do Emotify? Onde é que ele está funcionando? Hoje ele está funcionando em Ivesc, na Bahia Porto Alegre, Santa Rosa, Alegrete, Santo Ângelo, Santa Maria Passo Fundo A gente saiu a confirmação agora à tarde de Brasília também Como é que essa parte de expansão vai estar incluindo esse financiamento coletivo no Catarse? Isso, o Catarse ajuda bastante também com a divulgação Mas a gente também trabalha muito em cima do Facebook A gente gosta de deixar bem claro só que tanto o software quanto a metodologia Ainda está em desenvolvimento A gente tem o nosso produto funcional já, que é o Emotify Ele envia notificação para as pessoas Mas é um beta, ele está simples ainda Ele só envia notificação via Facebook Então agora, com esse financiamento coletivo do Catarse Vamos possibilitar terminar ele, melhorar o sistema O investimento em publicidade, nas diversas cidades em que ele está instalado Porque a proposta não é só dar uma ferramenta para o Hemocentro Mas sim levar os doadores para o Hemocentro Vocês apresentam ele como uma associação entre solidariedade e tecnologia E isso é bem bacana e é bem pontual do mundo contemporâneo A gente tem uma nova onda de tipo de negócio É virou móvel agora abrir startup no mundo todo Mas tem os negócios sociais, que são negócios com um fim lucrativo Não uma ONG Tem a ideia de um dia se ganhar dinheiro com isso Mas o foco dele é realmente ter um fim social Tem vários exemplos de sucesso no mundo E a gente, no início, a ideia, a gente era só um... A gente tinha outro projeto, que era de impressoras 3D E a gente criou o Emotify com a ideia Não, vamos fazer um bem para a nossa cidade Vamos entregar algo para a nossa cidade, Santa Maria E é um termo diferencial Tem que chamar atenção para a população, para a empresa Só que acabou que o Emotify tomou uma proporção muito grande E a gente acabou focando agora só nele A gente sabe que o sangue tem um determinado tempo de vida, digamos assim, no hospital Então, isso precisa ser dinâmico e constante, né? Sim, a gente já ouviu algumas vezes, por exemplo, relatos de que cirurgias Até minhas cirurgias foram canceladas por falta de estoque de sangue Tentam solucionar esse problema e criar uma cultura de doação de sangue no nosso país Seu povo Black Revolução Power Se a garota, a chave continua O caldo é seu guerreiro Prova-se meu fruta Revolução Power É você que faz Seja forte, corajoso E segue em paz A vida é bela Tem que saber lidar com ela Olhando na janela Eu vejo a atmosfera Eu jamais Seja alugado No tempo difícil Tô preparado Que a ti seja Eu tenho que superar Eu tenho uma missão Não vou parar Digo mais Você é mais que vencedor O negro no Brasil tem o seu valor Pela palavra Eu busco a verdade Por amor e justiça Ediridade Revolução está nas nossas mãos Seja fé, seja coragem Meio de mão A vida é um mistério Mas a gente chega lá Mas o poder é ter fé E não deixar Pra que deixar Tudo posso Naquele clipe Porta-leste Só confio em Deus Era nosso alicente É uma mais irmão Cuidado essa família Eu vejo a chuva cair Eu vendo um novo dia Revolução Power Agora eu quero mais Levante a mão Eu luto pela paz A maldade Só trai a violência Enquanto o sol nasceu Eu acredito na esperança Revolução Eu tenho uma missão Power Tô firme na missão Tô firme na missão Eu vou dizer então Revolução Eu tenho uma missão Power Tô firme na missão Tô firme na missão Mulher forte e guerreira Que não desiste da luta Porque não é brincadeira A vida é uma disputa Tem que lutar, batalhar Pelo que achas certo Porque tem sempre um alano Querendo bancar o esperto Ficar com a mente aberta Com os pés no chão O tempo todo em alerta E respeitando os irmãos Sempre do lado do bem Concebe sua fé E nunca pise em ninguém Vender o que quiser Viver e aprender Aprender e viver Não espere ninguém Fazer por você Jamais está sozinho Deus olha por nós Trares no chão Revolução Eu tenho uma missão Power Tô firme na missão Tô firme na missão aksi e revolução Eu tenho uma missão Power Tô firme na missão Tô firme na missão Não vou dizer mais uma coisa, então Revolução Eu tenho uma missão Tô firme na 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 missão É o som das ruas É a revolução que você faz e fazê Revolução não se faz com uma arma não Faz com atitude e pensamento Faça uma revolução Revolução Power Revolução é você quem faz Suburu Black Suburu Black fazendo o som ao vivo No radar de hoje Esse projeto que nasceu da ideia de vocês Botarem as vozes em bases Que vocês juntaram uma galera pra fazer Tem essa parada aí, como é que funciona? É verdade, o pessoal que trabalha No movimento hip hop Normalmente vem de periferia Então passa por muita dificuldade Por essa questão de produção Então uma produção a gente fez com um produtor Outra produção a gente fez com outro E assim a gente foi juntando Com algumas referências sempre Que a gente trouxe da Black Music Se você prestar atenção Suburbe Black é uma mistura De estilos Várias vertentes musicais Mas todas dentro da Black Music Do rock Do funk Do soul Do L&B E do rap também E as bases de vocês Se usaram Chamaram uma galera Pra ajudar vocês a produzir as bases Não só produzir as beats As batidas Mas também músicas Pra fazer Em vez de samplear Só as paradas Fazer as músicas também Construir com vocês As nossas bases Elas foram produzidas em estúdio A gente chamou alguns amigos O pessoal da guitarra Do baixo Foi juntando Puxou um daqui Um dali Foi compilando as ideias E juntamos E fazemos O nosso som Vocês estão fazendo esse som Desde quando já? Desde 2014? Isso por aí? Dezembro de 2014 Começou O nosso projeto Isso Isso Na verdade Em 2015 A gente começou Já Fazer As músicas As letras Começou a buscar o produtor E começamos a gravar no estúdio Depois a gente Fizemos um projeto Ela Convocamos a galera Pra fazer um projeto No estúdio Começamos a fazer com banda também A parada é bem legal Bom, e hoje Com o DJ Pia Dando um apoio Nas picapes Que também tem a festa Supergroove É isso? É isso aí, Domício Festa Supergroove É um projeto Que eu iniciei semana passada Lá no Casinha de Praia Esse projeto rola Todas as quintas-feiras E toda semana Eu sou DJ residente Convidando DJs e atrações musicais Pra fazer pocket show A gente começou Semana passada Na quinta passada Com o DJ Feijão Que é um cara Que tem muito Amanha De fazer o baile DJ Feijão Teve lá comigo E tivemos O show da Negra Jaque Aí nessa próxima Quinta-feira Subúrbio Black Eu conheci o trabalho deles Através Que ele citou Eles fizeram um vídeo Eles tocando com banda Eu achei bem legal E postaram no YouTube Aí que a gente Comecei a conversar com eles E convidei eles Pra fazer esse projeto E na próxima semana E na próxima semana No dia 30 Na quinta que vem Eu vou ter o Agente B Que trabalhou comigo anos Aí fazendo o som Ele vai estar de convidado De DJ E vou ter o show da Faia Também fazendo o som Esse mês de março Também A gente fazendo uma homenagem Às mulheres Toda semana Tem uma menina fazendo o som Começando com a Negra Jaque A Jordana representando Aí as garotas Semana que vem Tem a Faia Nesse projeto Da turma do convidado É um projeto de black music geral Tem hip hop Tem R&B Tem funk 70 Trap music Coisas novas também Antigas Festa pra dançar Com muita black music Nos toca discos Tudo ali no casinha de praia Ali pertinho Do Opinião Ali na José do Patrocínio Então lembrando Festa Super Groove Nessa quinta-feira A partir das 21 horas Com o som do Subúrbio Black Subúrbio Black Que apresenta mais um som Pra nós Bem na hora Que ela ia tomar uma água Toma água Toma água Eu repito o serviço Deixa eu dar um toque Então antes Eu quero aproveitar E quero dar parabéns Pra FM Cultura Que tá comemorando 28 anos hoje Lá no Matida Pereira O pessoal vai estar fazendo Uma confraternização Então quero dar parabéns Pros meus colegas Eu que tinha programa Na FM Cultura Até dezembro O Discoteca Brasileira E também Os ouvintes Que ajudam sempre a fazer a rádio Assim como aqui no Radar Os ouvintes acabam virando Amigos dos apresentadores E dando sugestões legais Então parabéns FM Cultura Vida longa Comunicação pública Salve, salve E fica o convite Pra galera ir lá hoje Diga Quero fazer um adendo Essa música que a gente vai tocar Ela é um lançamento Então ninguém conhece Vai ser lançada aqui No programa Radar Tá sendo então Bora lá Eu sou Busca atrás do seu sonho Hoje eu acordei tão feliz Com vontade de correr atrás Dos meus ideais Hoje eu acordei tão feliz Com vontade de correr atrás Eu quero muito mais Vem mais Vai lá Vai na fé A batalha é grande Não desiste de lutar Hoje eu acordei feliz Pela vida Ver o sol nascer Nasce um novo dia Pra começar Um bom dia pra você Mantenha calma Tudo vai se resolver Desejo tudo de bom Boa semana Deixa chover E a chuva Morar nas plantas Felicidade Me traz um bom desejo Poesia no meu esferro Tudo novo Chega de crise Já não quero mais lembrar Mágua do passado Vou apagado E saber que a felicidade Nasce aqui De tanto pra fora Quero ver você sorrir O segredo da vida aqui É viver com amor Com fé Junto Vai crescer Então Tá com medo de quê? Acorde pra vida E faça pra valer Viva o presente E sempre vai na fé Não desiste, meu irmão E vai na fé Hoje eu acordei Tão feliz Feliz Com vontade de correr Atrás Dos meus ideais Hoje eu acordei Tão feliz Feliz Com vontade de correr Atrás Eu quero muito mais Bem mais Confiar em meu potencial Seguir em frente Por um ideal Não deixar que nada me pare Não me desanime Ou então Apale Seguir em frente Sem olhar para trás Braços abertos Sem fechar Jamais Saí no braço Descordar Estouar Conquistar o meu espaço Não deixar ninguém me parar Eu não quero esperar por ninguém Trilhar o meu caminho E muito mais além Ter esperança em um novo dia Levar a vida com mais alegria Correr atrás dos meus ideais Cabeça sempre erguida É assim que se faz Eu sempre vou à luta E jogo pra ganhar Eu sei que a vida curta E não vou vacilar Hoje eu acordei Tão feliz Com vontade de correr Atrás Dos meus ideais É isso Acorda na fé Olhando o sol Agradecendo pelo Mais um dia Mais um dia Hoje eu acordei Tão feliz 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 Mas hoje eu acordei Tão feliz 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 Valeu, Subaru Black E pra fechar o radar Acho que a gente tá falando Em música negra A gente encerra com o Chuck Berry Que cumpriu o seu trabalho E nos deixou no sábado Ele que foi um dos percussores Do rock and roll Abrindo caminho Pra nomes como Elvis Presley, Little Richards E Johnny Cash Uma das referências também Da segunda geração Inspirando o Rolling Stones Beatles Cream E várias outras bandas Fiquem com o pai do rock Porque o rock é negro E tem que ter um pai preto Então nós voltamos Amanhã ao vivo Aqui com o Radar Tchau, tchau As I got on a city bus And found a vacancy I thought I saw my future bride Walking up the street Shouted to the driver Hey, conductor, you must Slow down, I think I see her Please let me off this bus Nadine Honey, is that you? Whoa, Nadine Honey, is that you? Every time I see you You got something else to do I saw her from the corner When she turned and doubled back And started walking toward a coffee-colored Cadillac Pushin' through the crowd Tryin' to get to where she's at Campaign shoutin' like a southern diplomat Nadine Is that you? Whoa, 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 whoa Nadine Is that you? Every time I see you You got something else to do You got something else to do